Eu vou hypar o Hanza até amanhã, ele não vai pegar, ele não vai pegar. Mas eu não sei exatamente quem escolheu nesse mapa, mas eu acho que a Kings Row seria uma opção mais interessante aqui pra Argentina, por quê? França que ficou com a escolha do mapa. Hã? França teve a escolha do mapa. Então, por que a Kings Row aqui seria talvez melhor pra Argentina? Eles já mostraram várias vezes que a Kings Row é um mapa muito bom, dos times que esses jogadores jogam, e a Rogue tem um Hollywood muito grande porque eles controlam muito bem os espaços. Acho que um dos poucos times que conseguiu bater na Rogue em Hollywood foi a Lunatic High, que também é considerada um dos melhores times do mundo. Uma dúvida. Diga. A Rogue é predominante na meta de dive ou a meta de dive é predominante pra Rogue? Eu diria que a Rogue é predominante na meta de dive. Eu não diria que foram eles que criaram ou começaram a utilizar muito esse meta, como foi o caso da Nip com meta de 3 tanks. Mas eles foram um dos primeiros, ou pelo menos o time que masterizou, ou seja, dominou tudo isso muito rápido. Então, eles estão completamente habituados com o meta de dive, completamente habituados com as suas capacidades e características e diferenças também, porque não é só você pegar a mobilidade e ir pra cima de todo mundo. Tem vários jeitos de você jogar um dive com a mesma composição, porém fazendo tudo isso de maneira extremamente diferente. E como eu disse, cara, são jogadores absurdamente cabelidosos e a Argentina perder aqui não querendo colocar panos quentes, mas a Argentina perder aqui o favoritismo é da Rogue. Então, pra eles tirarem o mapa, acaba sendo muito interessante. Eles que vêm com o Sombra e também o Reaper pra tentar essa entrada. Vamos lá, Rogue, ou melhor, França contra a Argentina. Vambora, porque tá na hora do duelo, é mais uma série aqui na Copa do Mundo de Overwatch. A Argentina vai fazendo uma rotação mais longa, vai tentando fazer essa passagem por trás do ponto, tentar trazer a França pra mais pertinho deles, dar aquele abraço caloroso, aquele abraço bacana. Ali em cima no high ground ainda tá o Klaus, mas vai sendo focado, tá hackeado ainda ali aquela vida, mas olha o som, rapaz. Vai pegar um abate muito limpo pra cima do Klaus e segura a Argentina, que no fundo o Necta vai sendo foco. O time da Argentina agora fica preso com o jogador a menos e o time da França vai com tudo pra cima. Aperta que eles vão! Cara, e olha que interessante, né? A Argentina faz uma passagem pelo outro lado, até pra explorar também aquele pacote vida que tinha sido hackeado pelo DDX. E nesse meio tempo a França pegou uma eliminação limpa, como você disse, pegou uma segunda eliminação, mas não entrou no ponto. Não capturou nenhum tique, mesmo tendo uma vantagem grande de espaço. Então a França não diria que bobeou, mas escolheu uma opção muito mais segura e deve brigar agora com mais teammates. Vamos ver. Exato, olha só, porque a Nano Banana já vai passando por ali, o Nox vai pra cima, garante o recall do Klaus, a situação dele vai ser mais complicada. Tem o pulso eletromagnético também disponível, bomba eletromagnética do Klaus entra, ele não pega o abate, é abatido pelo Wins. Aí fica feio a Argentina, a França garante essa defesa mais uma vez. E aí o Klaus buscou entrar, mas não deu muito certo ali, DDX com o pulso eletromagnético, porém quem pega a primeira eliminação é o Sum V7. Exato, olha só o Klaus, tira por ali o AKM, o meca dele, no fundo é o Nigo, vai passando por aqui com a lâmina, acha ali no finalzinho o Battletoad. E olha só o time da França, já avança o Sum com duas kills, Nico também já vai levando outras pra casa e a França ainda se mantém no ponto. A Argentina demorando bastante pra colocar esse pulso eletromagnético em jogo, eles acabaram não tendo a melhor dos engages as duas primeiras vezes que tentaram. e embora a passagem deles tenha sido interessante, ainda assim o pulso eletromagnético não entrou da melhor maneira. Ele veio até agora dentro do terreno elevado, busco um pouco mais de espaço pra ele ver o Nox com o estimulante pulando pra cima dele e aí não tem jeito, né V7? A Argentina acaba sendo fortemente calterada e eliminada na sequência. O Nox, rapaz, ele deu ali a sabedoria do posicionamento, né? Porque mira de Winston você não precisa. Então ele com um posicionamento muito bom simplesmente passou, garante essas eliminações. Juntanelo. Posso estar enganado, mas a gente vai puxar a TNT, porque tá na hora de luta explosiva. A Argentina vai vir com basicamente todas as suas ultimates disponíveis por aqui. Vai tentar ainda pegar aquele hack, a luta já vai rodando, o Sum perde um pouco de vida. A autodestruição tá no ponto. O visor tático do Leviathan já pega dois, mas o AKM ainda cobra um. Aqui no fundo, o pessoal ainda vem cobrando. O Sum tá no fundo. Eliminação e olha a pentecada do Nox pra poder voltar. Ainda dentro do ponto, vai tentando segurar o Miss Zulkin. É silenciado, é hackeado por aqui o Nox e vai sendo eliminado. Num push completamente explosivo, o time da Argentina vai levar o primeiro ponto de Hollywood pra casa. Ou não, pera lá, querido. Tem que forçar pelo menos um pulso eletromagnético. O AKM acaba tomando bastante dano, perde seu Mac e é eliminado logo na sequência. Cai também a Baby Diva. Somente o Luz agora do Wins buscando um pouco mais de tempo. 9 segundos no relógio. Mata dois, o Nico, o B7. Que isso? É, rapaz, vai voando o Corpichon ali também pro outro mapa agora. Mas a Argentina, depois de um tempo, consegue garantir esse primeiro ponto. Forçaram um pulso eletromagnético, ganha um pouquinho de tempo, mas é aquela coisa. É um pulso eletromagnético, né? Volta rapidinho. Bom, primeira coisa, o pulso eletromagnético seria uma vantagem gigantesca pra eles. E uma atenção não, mas muito grande nesse segundo trecho. E a França soube forçar isso, né? Soube, não diria, beitar, mas pelo menos fazer com que a Argentina utilizasse essa habilidade suprema. Então, com isso, a Argentina perde muito na pressão de terreno elevado, né? Com isso, eles vão ter que reestruturar agora esse ataque. E como eu disse, o segundo trecho da Rogue, ou melhor, da França, é muito bom. Eles conseguem controlar isso de maneira fantástica e devem tentar fazer, ou melhor, devem executar isso também mais uma vez. E o Leviathan apareceu bem na última briga, né? Conseguiu duas eliminações no visor tático. Vamos ver se vai manter ou repetir o feito dessa vez. Exato, olha só o Nox no fundo. Vem somando o teammate, taca o Nano em cima dele, autodestruição. São dois abates pra Argentina logo no início da luta. Outro DDX já criou o Nox. Não consegue puxar por ali a fúria primata. O Leviathan ainda leva dois. E o time da Argentina reage, Tonelo. Vai tentar passar o AKM, perde o meca. A Baby Diva fica de refém. Agora sim é abatido. A Argentina com pouco tempo no relógio, mas consegue uma luta muito boa e outra. Pulso eletromagnético de novo, já tá disponível. Se encaixar o pulso, o DDX fica solto. Pode ser um segundo ponto na mão do time da Argentina, bem fácil até. E a Argentina que tá defendendo, eu não diria, mas tá sendo muito boa com esses ortáticos também. Vem o pulso, vamos ver. Exato, a barreira de som desce lá fora. O Nico vem enchaçando no fundo. Ainda assim o Klaus garante eliminação no sum. Vai cair mais um ainda da França. O time da Argentina mostrando um jogo muito bom. É a lâmina. É a facosa de manteiga passando. Mas não consegue garantir abate. Hackeado. Bisizu quem vai levar pra casa a eliminação. A Argentina vai chegando com tudo. Olha o Nox. Peteca por ali o Meca. Mas ainda assim não consegue parar o avanço. A França chega. São duas eliminações. Três, quatro. Vai caindo a Argentina. Mas tem que tomar cuidado. São 20 segundos só pra poder puxar esse payload. E complica porque a Argentina teve que lutar muito fora. Muito longe daquela carga, V7. A França escolheu muito bem esse lugar. E mesmo com o pulso eletromagnético, ainda assim a pressão foi muito forte por parte da França. A Argentina agora tentando buscar o desespero. O sum consegue a eliminação em cima do Klaus. Não chega. Conecta. E tá lá. Somente um pontinho nas mãos da Argentina. É o que eu comentei. Essa última briga deles não foi ruim. Esse segundo trecho deles não foi totalmente ruim. Porque eles garantiram duas, três eliminações antes do início das lutas. E isso é ótimo. O problema é que dessa vez eles acabaram brigando muito longe da carga que não se manteve em movimento. E aí na hora que acabou o time, acabou o tempo, eles tiveram que acelerar e não tem muito o que fazer. E aí, enfim... Ah, o comitê lá. Eita! Eita, comitê! É o comitê da massa. Mas aí, enfim... Não teve muito o que eles fazerem. A carga realmente já não tava mais tão à frente. E o tempo ficou escasso. Porém, a Argentina, pra um primeiro mapa, primeiro jogo contra a França... Tá indo. Espero que acelere bastante. E vamos ver como vai ser o ataque francês também. Eu tô, na verdade, feliz com o resultado da Argentina até então. Eles estão botando lutas muito boas. E são coisas que a gente já vê desses jogadores participando. Por exemplo, na Saoq, que é o sul-americano. Então, são jogadores muito bons. O DDX tá brilhando com essa sombra. Perder pra França é o que a gente falou. É algo que é complicado. A França é um dos melhores times, se não um dos indicados a levar pra casa o título. Então, é aquela situação. Então, levar mapa da França, botar pressão, ganhar luta, é um resultado muito bom pra Argentina. Porque mostra o quão forte eles estão vindo. Sim. E eu diria que o Leviathan também teve um papel muito bom. Porque as duas vezes que a França perdeu uma luta foi no Visor Tático do Leviathan. A primeira vez o Visor Tático foi pra pegar as eliminações iniciais. E a movimentação ali do Leviathan foi boa por dentro daquele terreno um pouco mais estreito do primeiro trecho. E aí surpreendeu os franceses. E a segunda luta foi o Visor Tático pra fechar realmente a briga. Que se não, seria bem complicado pra eles fecharem. Então, a Argentina vem bem. O Leviathan vem bem. E precisa brilhar mais do que nunca agora pra tentar esse full hold. Exato. Vamos dar uma olhada. A Argentina tá por lá. A França vai tentar fazer essa passagem. A KM já tá ali no chão. E, Tonelo, vão fazendo uma disputa aqui como se fosse uma briga de shield antiga, né? Vão se mantendo um pouquinho mais afastados. O DDX já tá subindo essa habilidade suprema muito rapidamente. Vai subindo também o Leviathan, cara. Presta atenção em quão rápida a porcentagem vai vindo pro time da Argentina. Vai ter o pulso eletromagnético durante a primeira luta logo de cara. O Sun aqui em cima vem sendo o foco. Acuso recall vai forçar também o Klaus a voltar. Mas olha só. É o Ancou, é o Sun que é morto. Argentina garante três abates. Vem realizando a defesa no primeiro ponto de Hollywood. Com uma técnica muito tranquila. Inclusive, já rodou o primeiro pulso eletromagnético. E tá em 42% do próximo, malandro. O problema aqui é... O Wings conseguiu a barreira de som muito mais rápida. Então, se eles avançarem numa... Numa... Num engage relâmpago aqui. Praticamente numa Blitzkrieg. Com essa barreira de som, pode ser complicado pra Argentina. Ou não, porque agora o Battletoads também consegue o tempo necessário pra garantir. Vamos dar uma olhada nessa próxima Blitzkrieg. Exato. Já nessa barreira de som, a bomba eletromagnética do Klaus também acabou encaixando por ali. Mas não consegue levar a eliminação. Aqui no fundo, o Leviathan vai sendo pisado pelo Nox. Vai pra cima o Bixizu. Quem autodestruição dele já é encaixada pelo mapa. Vai levar um pequeno bup por aqui o AKM. O pulso eletromagnético vai descendo no ponto. O DDX leva a eliminação em cima no Ancou. Garante esse hack também pra cima do Nico. Vai descendo. Vai passando. Tá no ponto invisível pra poder segurar essa captura. A Argentina vem voltando. O Leviathan vai voando por ali. Por causa do bup e também da atropelada da Diva, rapaz. A situação dele é complicada. Ainda assim, aqui no ponto, o DDX ganha um pouquinho mais de tempo. Compraram um tempo muito bom pra esse primeiro ponto. Compraram, cara. O problema é que agora o Snowball da França pode ser real, né? Eles ainda conseguiram forçar a transcendência. Conseguiram forçar a barreira de som. Até ok. Mas o DDX já não estruturou muito bem os seus hacks. Talvez por causa de falta de tempo mesmo. E o Leviathan não encaixou o visível tático. Enfim, muita complicação por parte da Argentina. Agora o Klaus tenta uma jogada avançada. Foi prontamente morto. Precisava disso não, Klaus. Garote, garote. E complica, né? Acabou garoteando. Complica um pouquinho. Vamos ver. Porque o DDX, cara, ele tá brilhando. O time da França vem jogando junto. Tem conseguido encaixar as lutas bem. Mas parte da Argentina, o DDX tem sido um jogador extremamente importante. Olha só o Necta. Já desce sua folha primata. Ainda assim o AKM é o visor tático já habilitado. Só vai ali pro high ground o Necta. Vai descer esse pulso eletromagnético. Vai ser abatido pelo Nox. E olha aqui no fundo. Vem com tudo. O Necta garante eliminação pra cima do AKM. Já recupera também o high ground. E o time da Argentina vem ganhando a luta. O Klaus tá no fundo. Vem buscando eliminações. Mini Diva atropelada por aqui. E olha, rapaz. A Argentina segura a carga. Ganha a luta. E a França vai ter que resetar. Sim. Não tá num lugar ruim, né? Pra brigar. Não é um lugar muito avançado, considerando aonde que é o objetivo final, entre aspas, né? Porque a Argentina não conseguiu chegar ao terceiro ponto. E não é um lugar muito longe também. É um lugar relativamente bom. Já vem a barreira de som, inclusive, da Argentina. Mas o AKM ali perseguindo bastante o Klaus. Necta vem sofrendo muito dano. Acaba sendo muito punido, né? Por conta disso. Leviathan com seu visor tático. Mas também não faz nada. Porque a barreira de som foi boa pela França. Transcendência também foi boa. V7. E a França permanece avançando. Exato. E olha, não só a barreira de som, como também o escuro do Winston. Mas tudo bem encaixado. O Niko também acabou encaixando muito bem por ali a sua defesa. Vamos ver. O payload tá quase aonde ele não deve chegar pra Argentina levar esse mapa pra casa. São dois minutos no relógio, né? Que atropela o som por ali. Já garante essa eliminação. Eles sabem também que o Niko tem o abate dele. Vai passando esse olé do DDX aqui no fundo. Já já ele deve garantir outro curso eletromagnético. Vai rodar a ptcada no ponto. Vai passar agora também esse visor tático. Já garante duas eliminações o AKM por aqui. Vai ser ptcado pra longe pelo Nektar, que tá tentando manter essa carga com tudo. Mas tá faltando cura. E mesmo na fúria primata ele vem sendo batido. Uma passada relâmpago do Klaus. Tenta colocar uma bomba eletromagnética. Que por muito pouco não levou o AKM, rapaz. É, mas aí levando o AKM ele também. Ou não levando. A situação complicou pelos irmãos, né? Tá lá 2x1. Pra Rogue. Eu acho que pra França, no caso, né? Eu falo Rogue porque é muito... Tô muito acostumado a ver esses Knicks e falar Rogue, cara. É difícil. Mas, enfim. Pra França em geral, o DDX agora com a jogada da partida. E até falando sobre ele. Eu não discordo de você, não. Eu acho que ele foi muito importante, sim. O grande problema desse game é que as lutas por parte da Argentina, mesmo quando eles davam os pick-offs, os pick-offs não estavam se transformando em movimento da carga, né? Os pick-offs não estavam se transformando em avanço. E isso acabou sendo extremamente impactante na equipe argentina. Porque depois a Rogue, que já tem a França, né? Que já tem um ataque bom. Que já sabe jogar esse dive. Já conhece Hollywood como ninguém. Tá no ataque só pra levar até um pouco à frente do primeiro ponto. Claro que isso complica bastante. Mas olha aí, ó. O clima argentino aparentemente tá bom. Não tem ninguém tiltado. Não tem ninguém mal. E isso eu acho que é mais importante pra você tentar a vitória em alguns outros mapas, né? Exato. E olha, eu vou até te falar um duelo que eu tô muito interessante pra ver o time da Argentina. E que eu vou ter aí esse prazer de narrar com você. Que vai ser no domingo, de sábado pra domingo, o Argentina contra a Tailândia. Cara, vai ser Leviatã contra o Puto. Basicamente. Vai ser Leviatã contra o Puto. E eu acho que vai ser um bom duelo. E mais do que um bom duelo, é um duelo importante. Porque você tá pegando dois times que talvez sofram muito nas mãos da França, né? A Argentina já tá sofrendo, na verdade. E que talvez tenham uma vida muito mais tranquila contra a Dinamarca, se eu não tô enganado. É isso mesmo. Então, é um duelo muito importante. Os mapas definidos, né? Os mapas que forem conseguidos por ambos os times nesse duelo, com certeza, podem até desempatar o grupo. E isso eu creio que seja algo de muita atenção, né? E tá lá, então. V7 Nepal vai ser o segundo mapa. Posso botar uma real pra galera que tá em casa? Cara, se eu não for xingar ninguém, pode. Não, não vou xingar ninguém nesse momento, não. Vou bater 2 reais. A primeira é com relação à série, onde mapa de controle a gente só vai ver Nepal e Lidyang. Eu duvido muito que a gente veja ilhos. Vai ser um mapa muito difícil de aparecer. E a segunda real é pra galera que tá no chat. Vamos evitar conflitos. Porque xingamentos, racismo e etc, 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 que vocês já sabem que é errado. Vai levar a mão. Vocês acham que a gente narra, mas não olha o chat. Vocês estão muito errados, rapaz. É, guys. Aí não tem muito que vocês esconderem, não. Porque a gente fica de olho aqui. Quando dá, é claro, né? Dá pra manter também essa moderação literalmente falando. Então, o Nepal, eu tô até querendo ver quem vai ser a fara do time argentino. Se é que eles vão utilizar essa fara. Eu acho que pode ser um ponto muito importante, que foi pouco explorado até então. Tivemos duas séries de quatro mapas e a fara apareceu em um deles. Então, em um deles, se eu não me engano, pela China ou então pela Romênia. Mas foi uma fara inexpressiva. Foi uma fara que tava ali e fez o seu trabalho, mas não foi a melhor fara do mundo. Então, gostaria, sim, de ver essa Famerci aparecendo. Pelo menos do lado ali do time azul não deve ter, que é o time da França. Um dia a gente vai ver Famerci. Sabe quanto? Em agosto, quando o Brasil jogar. Vamos ver de qualquer forma. Já começa por aqui o duelo. Já vai ser o mapa de Nepal. E a gente vai acompanhando o time da França. DDX agora recua por ali. Tem esse halfback. É um pacote grande e garante muita habilidade suprema pra ele. Isso é importante da galera lembrar. Ele tenta ainda passar aquela recueada, mas acaba tendo que recuar. O ponto já vai ser aberto por aqui. Quem tá no posicionamento, quem tá avançado, é o time da França. Recua um rápido. Vem tentar descer o Necta. Uma boa barreira. O Bisizuken vem fazendo esse acompanhamento. Ele que é uma diva muito boa. E também uma Zarya muito boa, Nathanelo. Talvez possa ser um pique aí que eles tragam mais à frente. O AKM agora consegue eliminação em cima do Klaus. O Niko também vai remover esse meca do Bisizuken. E a França já garante a primeira captura. Então, começam nos 15%. A Argentina tenta agora hackear, mas fica sem cooldown ali o DDX. Acabou ficando sem habilidade pra poder sair. Foi inocente nesse momento. E isso já, pelo menos, dá pra França mais uns 10, 15% de porcentagem. Porque a Argentina não vai lutar sem a sua sombra. E eles que colocaram essa sombra e estão usando ela como um pilar da sua composição a todo momento. Deu certo, entre aspas. Vamos ver se vai dar de novo. Vamos ver, porque o pulso eletromagnético já vem. O Leviathan garante por ali. Já uma eliminação. Que isso, Klaus! Ele abraçou o AKM e leva pra casa o Abate. Vai buscando por aqui também o Zenyatta. É mais uma eliminação pro time na Argentina. Vai levar mais um. É o Triple. Pega o quadra. Vai pegar o quinto Abate. Será? Não. Pegou! Tá lá. São cinco eliminações em sequência pro Klaus. A galera que falou que ele tava abalado. Chegou agora com tudo, arrebentando tudo no mapa. É, eles acabaram, não diria, dando sorte. Mas tendo ali o agravante que nenhum suporte da França tinha suas habilidades supremas. De qualquer maneira, a captura argentina. Leviathan, daqui a pouco, vai ter o seu visor tático também. A próxima luta deve ser explosiva, V7. Exato. Vamos ver, porque já vai a bomba eletromagnética. Ele pega a eliminação do sum. Tem ainda o Lúcio. Ele é o foco do Necta, que vai ter a PTK da Suprema daqui a pouco. O Leviathan no visor. Já leva o AKM. Vai beijando por ali essa parede. Mas ainda assim, perde o Meco, Nico. Aqui no fundo, vai ser o Winston do time da França, que é abatido. E olha só, a Argentina tá fazendo estrago. Tá tomando controle. Tá subindo porcentagem como se não tivesse amanhã. E a França gastou bastante coisa. Ainda tem vantagem de habilidade suprema, tudo bem. Mas gastou bastante coisa. Então é possível, sim, da Argentina conseguir levar uma boa luta por aqui. Bem jogado pelo Leviathan, mais uma vez, com o visor tático pegando pelo menos uma boa eliminação. E o Bissuken também garantiu um abate. Vamos lá, B7. A bomba agora do Klaus acabou não sendo das melhores. Acabou pegando no chão, mas o pulso eletromagnético pegou o tonel. E eles garantiram abate. Meu Deus! O Ankoi picou a cabeça do Klaus por ali. Ainda vai descendo a matriz defensiva, mas agora sim é abatido. São dois abates para a KM. No ponto, acaba tendo que trocar com o Klaus. O DDX que vai sendo eliminado. Só vai saindo o Viva Tracer do time da Argentina e o Retake fica com a França 81% para o time da Argentina. Garantiram aí uma porcentagem muito boa e outra. Estão trocando de igual para igual com a França em mapa de controle, Tonelo? Cara, o problema dessa última luta foi que a outra fight que eles levaram é porque o Leviathan abriu no flanto e a Argentina esperou um pouco do engage e deu o counter engage. Agora dessa vez a França viu que a Argentina avançou, conseguiu apusar bastante disso e utilizar as suas ults também como vantagem. Porém, o Klaus está bem, pegando a eliminação em cima do Sun várias vezes, elimina agora o AKM. Tinha tirado o Ankoi também. Então, o Klaus fazendo um bom papel de tracer, encontrando bastante dano. E está lá, V7. Ponto contestado, mas a vantagem vem sendo a da Argentina. Exato, garantem por ali. A França tem que tomar cuidado porque deve bater esses 99%. A próxima luta vai decidir quem leva para casa esse 1x0 da série, Tonelo. Vamos dar uma olhada. O Klaus ainda vai tentando fazer aquele zoneamento. Estão buscando por onde o time da França vai fazer a movimentação. A luta já estoura. Vai descer no fundo a autodestruição do Bichizuque. Mais o visor tático. São três abates em sequência para o time da Argentina. Vai descer o 4. Só tem um Ankoi. Vai descer o Nico. Garante duas eliminações. O Sun também consegue mais uma. Vai deixando igual a barreira de Sun para poder segurar a Argentina nesse ponto. O Nico ainda está lá dentro. Vai brigando contra o Bichizuque. Em bomba eletromagnética. Ele acaba perdendo esse Meca. O Klaus está pelo lado. Mas o escuro do Winston vem segurando. O time da França já volta para o ponto. É uma luta complicada. O overtime está lá. Bomba eletromagnética. Mas a barreira de Sun segura. O Nox leva três eliminações. A França consegue o retake. Sobe porcentagem. E tem que fazer milagre para chegar à Argentina. Vai ficando uma... É o overtime. Consegue chegar o Necta. Vai pentecando a galera do fundo. Mas ele agora acaba sendo eliminado. Vai sendo tacado para fora do ponto. Agora é a vez do Nox. Ele já vai para cima. Vai brigando. Tenta estender o máximo possível o time da Argentina para poder garantir algumas eliminações. Mas olha o Onkou. Garante Meca. Garante abate. Agora sim o Bichizuque. Leva o Onkou de volta. Mas perdeu o Meca. Perde a vida muito rapidamente em sequência. O Sun está lá. Está buscando eliminações. O time da França quer levar esse 1 a 0. Eles que já tinham vantagem no primeiro mapa. O pulso eletromagnético não pegou. É. Aí complica né cara. Acabaram dando mole demais ali para o Nico. Porque eles tinham na hora que precisavam ter a vantagem para fechar o mapa. Eles tinham. Era só fechar. Entendeu? Só que daí o que acontece. O Nico chegou bem com o autodestruir. Chegou bem no ponto na verdade. Foi prontamente eliminado. Até aí bem pela Argentina. Mas depois o Nico soltou o autodestruir. Que levou dois. Por quê? A Argentina não sabia. Se esperava o autodestruir cair. Escondia. Voltava para matar o Nico. E aí depois eliminava a Melidiva. Mas isso compraria tempo para a França voltar. Ou se eles apareceriam. Eliminava a Melidiva do Nico. No ar né. Nesse meio tempo dele pegar o Meca. E ainda assim se escondiam. O problema é que eles apareceram para matar o Nico. Não mataram o Nico e morreram. Aí não teve jeito. A França chegou. E as eliminações saíram. Diga. Olha aí. Segundo mapa. Meta sul-americana. Agora sim. Jogo. Fá mercy pelo time da Argentina. Vamos ver se o Leviathan vai conseguir encaixar esses mísseis. Se ele vai conseguir fazer o trabalho dele. Lembrando. DDX está vindo por ali. Acaba sendo eliminado muito rapidamente. Pelo AKM. Mas o Klaus acorda. Vai cobrar eliminação atrás de eliminação rapaz. O gigante não é brasileiro não. Mas a tracer dele acordou nesse último ponto. Acaba indo para cima do sum por aqui. Vai pegar o abate em cima do Nox. O ponto está sendo disputado. Mas a maior parte do time é da Argentina. Ele solta o sum no fundo. E vamos ver. Porque no ponto aqui só tem uma mini diva. Vai ficar o take para o time da Argentina. Vem jogando fino no ponto de controle. Pelo menos tem o resto do DX. E até pelo que o feed a gente pode ver também. A movimentação dele. Que não ficou só no Leviathan. Que foi para outros heróis. Que foi para outros aliados. Então isso acabou sendo bastante importante. Para que ele pegasse o seu ressuscitário. E precisa trabalhar em cima disso. Tenta ali uma bomba eletromagnética. Agora Klaus acaba não conseguindo. Seria muito importante se ele conseguisse. A Argentina buscando um posicionamento um pouco mais no ponto. Mesmo tendo uma fara. Então eles cedem um pouco de espaço para a França. Vamos ver como isso vai rodar. Nossa. Olha só o AKM. Acabou passando por cima da cabeça do Leviathan por ali. A situação dele é complicadíssima. A KM no ponto. Mas não tem ninguém. Agora sim. Vai tentando voltar o Beto todo. E ele ainda tem a sua barreira de som. Ela acaba descendo em sequência. Lá no fundo. O Leviathan chega de novo. Mas acaba morrendo mais uma vez para a AKM. Aí é complicado o Leviathan. Essa Fulmercy não está rolando agora não. Ainda assim vai chegando o time da França. Garante essas eliminações. O AKM está soltinho, amigo. 53%. Se fosse uma luta de igual para igual para gastos iguais. Eu diria que foi legal para a Argentina. O problema é que a França não gastou nada. A França tem quatro habilidades supremas, rapaz. A França está com a economia melhor do que Dubai já. O DDX deu um ressuscitário ali para cima do Leviathan. Pensando que o Leviathan iria colocar um bom bombardeio. O problema é que o AKM estava muito bem posicionado. Não teve pressão em cima dele. O Leviathan morreu de novo. Então tudo isso acabou sendo muito impactante. Fora a barreira de som que também não está presente na Argentina. Bora ver como eles vão lidar com isso. Tentar ali um bombardeio. O Leviathan consegue duas kills importantes, V7. Exato. Vamos ver porque o Visor Tático também já foi utilizado. Isso significa que o Leviathan vai ter um pouco mais de tempo. Vai ter que ficar um pouco mais tranquilo. O Klaus também está ali com sua bomba eletromagnética. O DDX já vem com isso ressuscitar. São habilidades muito importantes se eles querem pegar esse retake do ponto. O Leviathan vai passando. Mas o AKM mais uma vez com uma mira impecável. Garante esse abate. A bomba eletromagnética do Klaus acaba encaixando no chão. O ressuscitar passa atrás do time de volta da Argentina. Que começa a virar essa luta. O Klaus tem que ir buscar um pouco de vida no fundo. Não tem como contestar o ponto até agora. Mas o time da França vem tentando dar o Stahl. Vem tentando ganhar cada vez mais porcentagem. Fazer com que o time da Argentina gaste suas habilidades supremas antes da próxima luta. O Sun vai correndo. Rapaz, o Sun está fugindo do Klaus. É isso mesmo? Pega ele, Klaus. Vai com tudo. Olha só que ele não consegue. Rapaz, o Sun está correndo já para Lidyang. Ele não está nem mais em Nepal. Meu Deus. E olha que legal como a França se movimenta. Ele já se posiciona naquele terreno elevado para pegar a informação. Tentar tirar o Leviathan do ar também. Uma vez que imaginam que o Leviathan tenha o seu bombardeio. O Leviathan de novo morre para o AKM. Há a quarta eliminação seguida que acontece isso. O V7. E não pode acontecer. Principalmente nesse momento do jogo. Exato. O Bichuzuken acaba recuperando seu mecha, mas com muito pouca vida. Vai descer agora o Visor Tático por aqui. O AKM. Não tem nem o Leviathan por perto. Para ele tentar contestar. O Overtime vai descendo. Vai passando. E é 2x0. 2x0 também na série de mapas. Para o time da França. Uma surpresa excepcional. O time da Argentina jogando também assim. E vai ser uma surpresa melhor ainda. Se eles conseguirem tirar mapa do time da França, rapaz. Olha o Bata todo como vai. E vai dar um graça. Tchau. O que é isso? O que é isso?